Nosso verdadeiro herói, exemplo para toda a vida. Mês dos Pais Irmãos Gonçalves, o mês inteirinho de economia. Coxas e sobrecoxas congeladas dorsal no 3 a 7,98 kg. Olho de soja, Vita Livre, pé de 900 ml, 7,89. Repolho 3,68 kg. Refrigerante Guaraná Tuxal Champ 2 litros, 3,58. Uva Penitaca, 8,98 kg. Só até quinta para todas as lojas. O Mês dos Pais no Irmãos Gonçalves é um barato. O Mês dos Pais no Irmãos Gonçalves é um barato.